Hum, amor, 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 bobagem que a gente não explica Bahia, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Faço o meu lamento, não dizis pelo céu Te encontrar nesse mundo, amor, que eu perdi, nada e eu vou Amor, 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 bobagem que a gente não explica Bahia, 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 Bahia E pro resto da vida, um beijo sofreu Amor, 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 amor A paixão do salão dele Eu encontrei um dia Eu encontrei um abraço sorri e pedi a mão ao que está a escufa Eman, Maurício, carteIA, Bahia, 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 Bahia Terra da felicidade Ai, meu moreno Eu ando louca de saudade Ai, meu senhor Dove, dove Arranje outros morenos E quais ios pra mim Eu e que estou agora Amém. Amém.